E aí pessoas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como usar acordes midi que já vem pronto ou sequência de acordes midi, também pode ser grooves de bateria midi no celular. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, mas todos os exemplos foram dados no computador e eu vi que gerou muitas dúvidas, muita gente achou que não poderia usar esses packs no celular. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que você pode usar acordes ou grooves de bateria pronto no BandLab no celular. Isso é um recurso bem interessante e que pode ajudar bastante a gente na hora da gravação. Mas antes não esquece, já deixa o like aqui embaixo e também se inscreve no canal, porque por aqui a gente sempre fala sobre gravação de música usando o celular. Bom, então agora bora lá, eu vou pegar meu celular e vou mostrar pra vocês como fazer pra importar acordes ou grooves midi pro BandLab. Eu acabei de abrir o BandLab, aí assim que eu abri o aplicativo eu cliquei aqui no mais, né, pra cair nessa tela onde eu tô agora, que é pra criar um novo projeto. E agora sim, a gente vai começar a importar os nossos arquivos midi. Tanto faz, se é arquivo midi pra gente usar na bateria ou no piano, violão, beleza? O processo de importar vai ser sempre o mesmo. E como que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai vir aqui pro lado, ó, e vai vir em importar faixa. Aqui a gente vai cair nos arquivos do nosso celular. Aí a gente vai escolher o arquivo midi, onde a gente salvou, né, na pastinha que a gente salvou do celular e vai importar o nosso arquivo pro projeto. Então bora lá. Depois que eu escolhi o arquivo que eu vou usar, no meu caso eu escolhi um acorde midi, o BandLab manda a gente aqui pra essa tela, pra gente escolher o instrumento que a gente quer usar com o nosso arquivo midi que a gente tá importando. Como no meu caso foi um acorde, eu vou escolher aqui um piano, ó, vou escolher esse piano elétrico. O meu aqui, ele já tá, ele já fez o download. No caso, eu já usei ele antes, então eu já tenho o download feito desse instrumento. Se por um acaso ele não tivesse feito o download, como é o caso desses instrumentos aqui, ó, é só clicar uma vez, ele vai fazer o download, aí vai ficar essa nuvenzinha aqui, ó, embaixo. Aí você já sabe que já tá feito o download do seu instrumento. Aí você clica de novo e ele vai abrir no seu projeto. Pronto! Agora eu já tenho aqui o meu projeto com o instrumento virtual que eu escolhi e também com o arquivo midi que eu importei do meu celular. Se eu colocar aqui pra tocar, eu já vou ouvir o meu acorde com o piano. Bom, pra importar é basicamente isso. Mas por que que eu falei pra vocês naqueles outros vídeos que eu trouxe os packs que era mais difícil fazer isso no celular? Na verdade, não é que é mais difícil, né? É mais trabalhoso. Porque, ó, repara que no meu caso, por exemplo, eu tô importando acorde por acorde. Então ali eu importei um acorde de dó. Só que depois eu vou precisar de um outro acorde. Então eu vou precisar repetir esse processo tudo de novo. E aí depois se vier um terceiro acorde, que não é dó nem esse que eu acabei de colocar, aí eu vou precisar importar esse outro acorde. Se o acorde de dó, por exemplo, repetir ao longo da música, aí fica mais fácil. É só copiar e colar ele. Mas se a música tiver vários acordes, eu vou ter que importar esses acordes individualmente, um por vez. E aí vai dar um trabalhinho a mais. Por isso que eu falei pra vocês que no celular é mais chatinho de fazer. Pra vocês entenderem o que eu tô falando, eu vou fazer o processo de novo, ó. Então vamos supor que agora eu vou colocar o segundo acorde da minha música. Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no mais de novo. Vou pedir pra importar o áudio novamente, que é essa primeira opção aqui, importar áudio ou midi, né? Aí ele vai me mandar lá pro arquivo do meu celular. Eu vou escolher onde tá o meu arquivo midi e vou pedir pra importar de novo. Então bora lá. Eu escolhi o arquivo, agora a mesma coisa. Eu vou escolher o instrumento. Aqui no caso, como eu vou jogar tudo pra aquela primeira track, eu posso até escolher qualquer instrumento mesmo. Eu não preciso vir aqui necessariamente escolher esse piano de novo, beleza? Mas enfim. Aí ele importou. Agora eu vou jogar ele aqui pra minha primeira track. Aí depois, obviamente que você só precisa calcular ali a questão do tempo, né? Você tem que tá aqui com o metrônomo ativado e saber onde é que acontece aqui a troca de acordes pra você posicionar aqui o seu acorde corretamente. Mas enfim. É por isso que dá um trabalhinho a mais. Porque toda vez que entrar um novo acorde na sua música, você vai precisar fazer esse processo. Mas se por um acaso você não tiver um computador pra fazer isso, aí vale a pena aí perder um tempinho fazendo, porque o resultado vai ficar bem legal. Mas se por um acaso você for usar, por exemplo, um pack de bateria, aí você já não vai ter esse problema assim, igual é no caso dos acordes. Porque o pack você vai importar aí duas ou três, quatro, sei lá, arquivos MIDI no máximo, e aí você já vai conseguir construir a sua música inteira. Ou você pode até também trazer um arquivo MIDI só de bateria, e depois você mesmo fazer as alterações que você quer, né, fazer as viradas, você mesmo pode construir e usar só um arquivo MIDI. Aí fica ao seu critério. Bom, agora vocês viram aí que também dá pra fazer pelo celular. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas se essa for a sua única alternativa, gasta um tempinho a mais fazendo isso, que no fim vai valer a pena. Se você quer aprender mais sobre produção musical, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um curso completo que vai te ensinar a produzir a sua música em casa. Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, e também se inscrever no canal. E me segue lá no Instagram também, que por lá a gente também conversa mais sobre gravação. Era isso por hoje, e até a próxima! E até a próxima!